E da criação amamos a presença E da criação amamos a presença E através de nós Que seja em nós Nada é sobre nós Tudo é sobre ti Nada é sobre o mundo Tudo é sobre o céu Nada é sobre o pecado Tudo é sobre a cruz Que não te segurou Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor E da criação amamos a presença Faz o teu querer Nós não queremos impedir Que seja em nós E através de nós 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 E nada é sobre nós E nada é sobre nós Nada é sobre o mundo Tudo é sobre o céu Nada é sobre o pecado Tudo é sobre a cruz Que não te segurou E da cruz Que a cruz pegaste o puro e verdadeiro amor A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ele está Vivo ele está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ele está Vivo ele está Vivo ele está Vivo ele está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo ele está Que vivo ele está A morte não o venceu A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ele está 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 Vivo ele está